Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Ateliê Maria Ju. Se você quer o de paraquedas aqui neste canal, eu sou a Gê Correia, professora de costura criativa e por aqui a gente tem aula toda semana e eu ensino você a fazer várias peças dentro aí desse mundo da costura criativa. E uma coisa que é regra neste canal é que aqui não tem enrolação, então já vou mostrar para vocês a peça que eu vou ensinar hoje. Então por isso já vou mostrando a peça de hoje que é essa bolsa lindíssima, uma bolsa térmica e que tem como diferencial um lançamento, gente, que é esse material aqui, ó, que é o matelassé puffer. Sim, esse matelassé mais fofinho, gente, ele já vem prontinho assim com essas costuras de 5 centímetros de distância, alguns possuem 10 centímetros, tem tudo lá no site, gente, é super lançamento, você pode fazer bolsas e pode fazer também a parte de roupas, pode fazer jaqueta, coletes, tem tudo lá no site, várias cores para você escolher, é um super lançamento que eu trouxe para vocês e aí eu já vim trazendo essa peça aqui, essa bolsinha térmica, que você não precisa fazer térmica se não quiser, aproveita a modelagem e aí você faz, né, para ser casual mesmo, sem ser ela nessa pegada térmica, ok? Mas olha só que coisa mais linda, gente, é maravilhosa e esse material é uma delícia de costurar. Então, se você quiser comprar esse material aqui e outros também, como a alça, zíper, cursores, tem tudo lá no meu site, eu deixo sempre na descrição, é só você clicar. Depois que assistir a aula, vai lá e já compra o seu material. Depois dessa, eu acho que eu já mereço like e se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, assim toda vez que entrar vídeo novo no canal, o YouTube vai te avisar. Geralmente, né, é toda quinta-feira às 15 horas, mas às vezes pode entrar um videozinho extra, um videozinho fora de hora e aí com o sininho ativado você vai receber essa notificação. Não perde porque esse canal aqui, como eu falei, se você ainda não conhece, que é o de paraquedas, esse canal é super completo e eu ensino vocês a fazerem bolsas de todos os níveis, do básico até o mais avançado. Todos os recadinhos dados, agora vamos lá aprender a fazer essa bolsa térmica aqui, puffer. Bom, então eu vou começar essa peça fazendo os espelhos, tá? Então, eu tenho aqui o corte do meu espelho, que eu fiz na medida de 22 por 22 e arredondei os cantinhos, você pode usar o cone de linha, tá? Tem aqui o forro, que eu não arredondo, corto um pouquinho maior e o etaflon, que como eu disse, se você não quiser fazer ela térmica, é só não usar o etaflon. Aí você pode, né, se quiser que ela fique mais firminha, você pode estruturar com o EVA, mas não aconselho a passar cola, então se você quiser estruturar com o EVA, faça daquele jeito que você põe o EVA aqui e prende com um TNT passando a costura na ponta, tá? Eu já ensinei a fazer essa técnica aqui em outras aulas, mas eu quero fazer um bolso aqui na frente, tá? No espelho da frente eu quero colocar um bolsinho e aí vou separar então essa parte e eu vou fazer o bolsinho de que maneira? Eu cortei, né, um pedaço aqui, deixa eu só conferir a medida, tá? Com 16 por 22, então tem 16 por 22, eu cortei com uma tela C em pézinho e aí aqui a parte de cima eu cortei uma tira na posição deitada, tá? É só sugestão, é que eu quis fazer esse contraste e aí aqui eu vou acrescentar mais costuras, tá? Só que primeiro eu vou colocar o zíper, então esse bolsinho eu não vou fazer com o zíper assim, eu vou fazer com o zíper de pé, foi um modelinho que eu vi lá no Pinterest e eu achei que ficou bem bonitinho, então a frente da bolsa vai ficar com esse zíper aqui de pé, esse bolsinho aqui e essa parte aqui de cima vai ficar então retinha nessa nessa posição, tá? Então o que a gente vai fazer? Aqui na pontinha eu vou fazer um corte aqui na metade do meu matelacê, vai dar mais ou menos uns 4 centímetros e meio da borda, então eu vou fazer um corte aqui, tá? Vou até fazer aqui com a tesoura, vou cortar aqui Cortei, e aí vou separar esse daqui, vou cortar também aqui o forro, vou fazer o corte aqui no forro Pronto, tem aqui as partes, e nas pontinhas eu vou dar aquele acabamento, vocês estão vendo que o cursor já está passado, e nas pontas eu vou dar o acabamento do zíper, então eu peguei um pedaço do próprio material, peguei aqui uma ponta que estava sobrando, aí eu cortei uma tirinha aqui do material e vou costurar direito com direito, aqui a parte de baixo o direito para cima, você pode até usar o material de forro, e eu vou passar então uma costurinha aqui, costurei, e aí nessa parte aqui ó, que a gente vira e rebate, eu vou colocar esse matelacê, essa mantinha que fica dentro do matelacê ó, ela fica aqui dentro do matelacê e vem com um forrinho, então eu vou pegar essa mantinha, vou colocar aqui dentro, porque eu não quero que fique aparecendo o zíper, porque esse material aqui ó, tá vendo, ele fica transparente, aí vai ficar aparecendo aqui o zíper, eu não quero, então o que eu vou fazer? Vou colocar essa mantinha aqui, que é do próprio material que eu cortei, e coloco essa outra aqui por cima, ó, aí eu viro, e você pode rebater, ou você pode fazer como eu vou fazer? Vou costurar aqui nas laterais, ó, vou vir aqui, e vou passar uma costura aqui na lateral, deixando tudo esticadinho, ó, costura aqui, e vou costurar também este lado. Deixa eu adiantar aqui, você pode rebater também, né? Eu que quero fazer dessa forma, ó, então ficou aqui com o acabamento, não precisei passar a costurinha aqui, só vou tirar o excesso, e eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Esse meu zíper eu cortei com treze centímetros e meio, tá? Então, a medida desse meu zíper é de treze centímetros e meio, e essa pontinha aqui você pode cortar a medida que você quiser, ela só tem que caber aqui dentro, as duas pontas tem que caber dentro aqui do bolso, tá? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, vou colocar o acabamentinho e já volto. Então, o zíper tá com acabamento dos dois lados, eu dei um piquezinho no zíper, mas eu selei, tá? Eu queimei aqui, e marquei o meio também aqui do meu bolso. Lembrando que esse material, o legal, antes de você começar a aplicar, né, fazer as costuras, você passar uma costura em toda a borda dele, tá? Então, toda vez que você pegar o material, você passa a costura pra não ficar assim levantando o forro dele dobrando pra dentro, então, é legal que você costure as bordinhas, tá? Agora, eu vou colocar aqui meio com meio, meio, o meu cursor, ele tá abrindo, ó, de cima pra baixo, então, eu vou colocar aqui meio com meio, e vou passar uma costura aqui. Costurei, agora eu vou colocar o forro aqui, olha só, vou colocar o forro direito com direito, eu tô usando o bagum, porque como é uma peça térmica, então, eu acho que fica melhor se a gente fizer no bagum, tá? Se você não for fazer térmica, daí você coloca outro forro, ok? Pode colocar setinho, nylon, o que você achar melhor aí, ok? Mas, se for peça térmica, preferência material que seja impermeável, tá? Pronto, agora eu vou virar e vou rebater. Viro aqui e vou passar a costura aqui rebater. Faço a mesma coisa desse lado, tá? Vou colocar aqui, direito com direito, passar a costura e depois colocar o forro aqui, ó. Se quiser já prender tudo de uma vez, também pode, ó, já coloca o forro aqui embaixo, o principal em cima e passa uma costura, vira e rebate. Pronto, olha só, olha como é que ficou, tá? Rebatido. Aí, agora, aqui, antes de eu fechar essa parte, eu vou só passar umas costuras aqui, ó, aqui no meio e no meio, porque eu quero que fique essa parte aqui de baixo, uma tela assim mais fininha, tá? Opcional, ok? Pode deixar assim também, mas eu quero deixar essa parte de baixo aqui com esse detalhe, assim, bem diferenciado. Pronto, pronto. Então, fiz as costurinhas, lembrando que eu tirei o forro fora, tá? Pra não pegar as costuras no forro. E aí, eu costurei em volta e refilei. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, que seria a parte de cima, vou colocar direito com direito e vou passar uma costura, então, aqui pra unir essas duas partes. Bom, então, coloquei aqui a parte de cima, ó, olha só. Eu não rebati, eu só passei a costura, ficou assim, porque eu vou rebater direto aqui no espelho. Então, agora, eu peguei o meu espelho, que já tá arredondado os cantinhos, e eu já passei aquela costurinha na borda. Agora, eu vou colocar aqui, ó, um em cima do outro. Vou costurar a primeira parte aqui de baixo. Como vocês podem ver, a parte de cima, ó, ela tá maior, tá? E ela tem que ficar maior mesmo, porque depois a gente refila, tá? Então, essa daqui é que é a medida base. Essa é a medida que tem que ficar também o nosso bolso. Então, por isso que eu fiz maior. Então, como eu falei, eu vou colocar aqui embaixo. E vou passar primeiro uma costura aqui, tá? Já pra unir essa parte aqui. Deixo bem certinho aqui embaixo. Deixa eu puxar pra cá a câmera. Vou dar um zoomzinho. E aí, ó, eu vou costurar aqui. Já pra prender. Pra ficar certinho. Pronto, então, já prendi a parte de baixo. Aí, eu venho pelo lado avesso. E vou costurar, então, todo esse contorno aqui e refilar. Pronto. Então, olha só. Coloquei a parte de trás com a parte da frente. Passei uma costura aqui pra rebater. Porque daí, o nosso bolso, ele não vai ficar aberto aqui. Olha só, ele vai ter uma costura aqui, um fim, né? Então, o bolso fica somente nessa parte. Aqui em cima não, ó. Bolsinho só esse daqui. E aí, eu já costurei a minha etiqueta, tá? Porque como não é etiqueta de metal, então, eu tenho que costurar antes. Agora, eu vou pegar o meu etaflom. E vou pegar o meu forro também, pra gente já costurar, tá? O etaflom eu vou arredondar aqui o cantinho. Eu nem sei se ele não tá um pouquinho maior. Mas aí, eu vou colocar aqui pra ver. Como eu disse, se você for, não por fazer ela térmica, quiser colocar um EVA, pode colocar. Mas não cole, tá? Porque eu não fiz o teste de passar cola nesse material aqui. Então, eu não sei qual é a reação dele se a gente colar, tá? A parte, se você estiver usando um etaflom que é espelhado só numa das partes, a parte do espelho fica pra dentro da bolsa, tá? Então, ele fica nessa posição e eu vou colocar aqui o meu... Deixa eu só tirar um pedacinho aqui, porque como ele tá muito certinho, embora esse aqui seja fininho, não vai dar muito problema se a gente, né, costurar ele também. Mas, vamos tirar uns pedacinhos aqui. Então, eu vou colocar, ó, ele aqui dentro. Vou colocar o forro. E aí, eu vou costurar, tá? Antes de fazer isso, se você quiser, já acha os meios, tá? Eu já achei, porque como eu fui colocar a etiqueta, então eu já achei os meios. É mais fácil você, né, já ter a marcação do meio antes, tá? De você colocar o etaflom ou estruturar, tá? Fica mais fácil. Então, tá aqui. E agora, eu passo uma costura aqui nesse contorno e refilo. Então, tá aqui, olha só. Eu fiz já aqui todo o contorno, tá aplicado, então. Aqui o nosso espelho já tá com o bolsinho. Eu não vou colocar vivo. Se você quiser colocar, pode colocar, mas eu não vou colocar vivo, porque já tá bem durinha já, né? Tem o matelacê, tem o etaflom, tem esse bagun que é mais grossinho que eu tô usando. Então, eu não vou colocar o vivo, tá? Na parte de trás, eu fiz a mesma coisa, só que não tem bolsinho, ok? Fiz ela assim, lisinha. Vou colocar uma telinha aqui no bolso de trás, tá? Então, o que eu fiz? Eu cortei um pedacinho de tela, você pode colocar plástico também. E dei aqui o acabamento com o viés, tá? Só dobrei o viés e coloquei e passei a costura, tá? Agora, eu vou colocar aqui. Vou centralizar, ó. Vou colocar aqui os dois lados na mesma altura. Aí, eu passo uma costurinha aqui de cada lado, ó. Deixa eu virar a câmera. Ó, passo uma costurinha aqui. Se quiser medir e tudo certinho, pode medir, tá? Mas esse aqui eu faço no olhômetro mesmo. Veja aqui a altura. Aí, eu costuro aqui a outra ponta. E aí, eu vou costurar, então, todo o contorno. Mas eu vou prender aqui embaixo primeiro. Eu, não adianta, gente. Eu gosto de fazer essas costuras assim por partes, tá? Eu não gosto de vir já costurando tudo de uma vez. Eu acho que fica melhor assim, fica mais esticadinho. Mas isso aqui é uma técnica que eu faço, tá? Que eu prefiro, porque eu acho que depois fica um acabamento melhor. Mas nada impede que você faça aí do seu jeitinho. Agora, eu vou refilar aqui essa parte. Eu vou refilar aqui. E aí, ficou com um bolsinho. Então, os meus espelhos aí já estão prontos, ok? Só falta aqui refilar. Como eu disse, eu não vou colocar vivo. Vou deixar ele assim mesmo. Confere se os dois estão do mesmo tamanho, pra depois, a hora que a gente for colocar, né, o canal de zíper e fole, não dá diferença. Então, agora, a gente vai partir pro canal de zíper. Bom, então, aqui pro canal de zíper, eu tenho duas partes medindo 31 por 5. Só que, ó, 5 é porque é a largura do meu matelassé, tá? Mas ele vai ficar um pouquinho menor, porque eu vou costurar pra dentro dessas costurinhas aqui do meu matelassé. Então, provavelmente, vai dar em torno de uns 3,5, tá? Essa largura aqui. Então, se você estiver fazendo em outro material, né, daí você já corta, pode cortar 31 por 3,5, tá bom? Ou a largura que você quiser também, né? Porque aí, você aumenta o fole, você faz, né, a largura que você quiser. Eu estou fazendo, né, com essas medidas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu zíper. Eu tô usando o zíper tratorado, tá? Mas você pode usar o zíper comum também, que eu achei que pra esse tipo de peça ia ficar bem interessante fazer, né, com esse zíper aqui, tá? Então, aqui é só a gente costurar com o de costume. Vou colocar aqui o meu zíper. Venho aqui e coloco ele aqui na beiradinha, dando uma leve esticadinha normal. E aí, eu costuro, então, primeiramente o meu zíper aqui. Tá vendo que eu coloquei o zíper, ó, pra dentro daquela costurinha que tava na ponta, né, a costurinha do matelacê, tá? Então, ela não vai aparecer aqui. É isso que eu falei pra vocês, que eu cortei com essa largura, mas vai ficar um pouquinho mais estreito no meu caso. Agora, eu vou pegar o forro, que é o bagum, ó, vou colocar aqui direito com direito e vou passar a costura aqui. Aí, eu viro e rebato. Olha só. Então, eu virei, ó, rebati, já costurei aqui a, né, nessa parte, esse lado aqui do forro e refilei. Agora, eu faço a mesma coisa do outro lado. Eu não tô mostrando essas costuras porque é coisa muito básica, que tem vários vídeos no canal. Se você é iniciante e não sabe fazer o canal de zíper, tem um monte de vídeo aqui no canal em que eu ensino bem devagarzinho como que a gente faz, tá? Mas, é simples assim, tá? Costura, direito com direito, depois você coloca o forro aqui por baixo. Forro com forro, passa a costura, vira e rebate. Então, vou fazer agora a mesma coisa desse outro lado do zíper. Canal de zíper prontinho, já passei o cursor, não esquece. Aí, eu alinhei também aqui as pontinhas, ó, então tá tudo, né, limpinho, tudo certinho. É importante que você trabalhe dessa forma, tá? Sempre dê os acabamentos, faça os cortes, que fica mais fácil de trabalhar. Agora, eu peguei duas tiras aqui de alça pronta, duas meia-argolas, pra poder fazer aqui o suporte da alça, tá? Então, passei aqui, dobrei no meio e vou costurar um de cada lado aqui do nosso canal de zíper, tá? Se você estiver usando o zíper tratorado, toma um pouquinho de cuidado, porque ele é bem duro. E, às vezes, pode acontecer de você quebrar a sua agulha, tá? Então, toma cuidado quando você for usar esse zíper, porque assim como o de metal, né, ele é bem duro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui até a metade, volto. Aí, eu vou pular aqui a parte do meu zíper, porque depois, né, a gente já vai prender essa alça quando for colocar o fole. Vai prender esse suporte de alça quando for colocar o fole. Então, eu vou deixar assim só, vou só dar um reforço pra não ficar descosturando. Mas eu não vou ficar passando no meio do zíper, não, porque não há necessidade, tá? Então, eu costuro aqui desse lado, a mesma coisa deste outro lado, ó, dobro aqui no meio. Vejo qual foi a distância que eu dei aqui pra fazer a costura no mesmo lugar, pra não ficar, né, um tirante maior do que o outro. Aqui, gente, eu acabei esquecendo de colocar o etaflom, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa costura aqui, que eu dei o acabamento, ó, eu vou abrir ela aqui um pedacinho. E aí, eu vou colocar esse etaflom aqui dentro, tá? Porque eu acabei esquecendo, então, aí já fica a dica aí pra vocês. Deixa eu descosturar aqui certinho, que aqui na ponta também tá. Ó, e aí é só você descosturar, caso você esqueça, que você coloca, tá? Então, antes de você fechar aqui a lateral, você já coloca o etaflom. Eu não colo o etaflom, eu só aplico ele aqui dentro. Então, ó, abriu aqui, abre um tantinho, e aí você enfia ele aqui dentro, sempre lembrando que a parte espelhada fica voltada para o forro. Bom, então, coloquei o etaflom aqui dentro, tá? Simplesmente, na hora que eu editar o vídeo, eu vou colocar um lembrete. A hora que eu falo pra vocês que eu fechei aqui, eu vou deixar um lembretezinho pra vocês não esquecerem de colocar o etaflom, tá? Agora, eu vou pegar o meu fole. Tá vendo que o fole eu cortei com o tecido nessa posição, tá? Tudo isso a gente faz pra economizar material, tá? Então, você vai jogando, né? Porque o material, ele vem em meio metro. Então, você vai jogando ali, né? Espaçando melhor pra você aproveitar todo o seu material e não perder, tá? Agora, eu vou colocar aqui frente com frente, ó, e vou colocar o meu forro, forro com forro. E aí, eu vou passar a costura já direto aqui de uma vez, ó, faço aqui a costura. Então, aqui eu faço o retrocesso. Vejo se tá tudo certinho no lugar. Cheguei aqui na parte da alça, aqui eu vou devagarzinho. Veja se a sua meia argola não tá virada pra baixo, tá? Deixa ela bem certinha, ó. Virei aqui, pronto, passei o zíper. Passo o rebate. Agora, eu vou virar aqui e vou rebatei. Vamos lá, minha bobina tinha enrospado. Tinha embolado tudo. Vocês ficam com raiva quando isso acontece? Eu aprendi, gente, eu aprendi a não ter raiva dessas coisas mais. É uma coisa muito boba pra eu ficar com raiva. Daí, eu dou risada. Enrospou, vou lá e desembosco. Eu, hein? Tá aqui, ó. Agora, eu vou arrumar essa linha toda que ficou aqui, por ter embolado, né? Mas, tá aqui rebatido. Então, essa parte. Agora, a gente vai pegar o espelho, mas vamos fazer a tradicional conferência. Porque eu não fiz peça piloto. Tô fazendo direto essa peça aqui. Então, eu preciso conferir a medida aqui do folha. Coloquei os clipes. E olha só, gente. O meu deu a medida aqui certinha, tá? Eu coloquei aqui os meus clipes e deu a medida certinha. Então, agora eu vou passar pra vocês a medida do folha. Porque já tá conferido. Então, agora eu consigo passar a medida certinha pra vocês, tá? Se você é daquelas que pula, o vídeo eu tenho certeza que vai colocar no comentário. Cadê a medida do folha? E aí, eu já vou saber que você é uma pessoa que pulou esse vídeo, tá assistindo pulando. E não é isso que eu aconselho. Eu aconselho vocês a assistirem sempre a aula inteira até o final. Pra depois separar material, cortar e tudo mais. Então, eu vou passar pra vocês aqui a medida certinha do meu folha. Então, ele está medindo 48 por 9. Lembrando que essa largura aqui depende do tamanho do canal de zíper que você quiser fazer, tá? Se quiser fazer mais larguinho, pode fazer sem problemas. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Toma cuidado com isso, que é o que eu sempre falo. Joga isso aqui pra baixo. Vou colocar direito com direito aqui. E o meu forro, forro com forro, aqui. Vou passar a costura, virar e rebater. Rebatido. Então, tá aqui os dois lados. Lembrando que, se for a primeira vez, né? Quando for a primeira vez que você fizer, corta esse fole com uns dois centímetros a mais, tá? E na hora de você conferir, você tira, se sobrar, né? Se tiver algum excesso, você tira do fole, não do canal. Porque o canal já vai estar com os tirantes, tá? A não ser que você daí tire, né? Essas duas meias argolas. Tire uma das meias argolas. Corte e aí aplique novamente, ok? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui pra unir o principal no forro. Vou encaixar o meu etaflom aqui dentro e fechar o outro lado. E aí, eu já refilo e acho os meios. E ficou assim. Então, eu coloquei o meu etaflom aqui dentro. Passei as costuras. Alinhei, juntei aqui, ó, costura com costura. E dei os piques pra achar os meios, certo? Agora, eu vou pegar um dos meus espelhos. Qualquer um deles. Eu vou pegar esse da frente. Vejo que lado que eu quero que o zíper, né? Abra. Então, eu quero que ele abra daqui pra cá. Então, é assim que eu vou colocar aqui. Vou clipar. Então, aqui meio com meio. Colocar os clips aqui em volta pra gente poder fazer as costuras. Bom, então, tudo clipado, tá? Sempre vejam aqui se tá alinhado. Agora, é só passar a costura. Lembrando que aqui, ó, como não tem vivo, então, a gente não tem, né, aquele guia que o vivo acaba fazendo. Que a gente encosta o calcador no vivo e costura. Então, aqui a gente tem que usar sempre o corte do material como guia, tá? Porque eu até gosto, prefiro peças com vivo, que eu acho até mais fácil de fechar. Mas essa aqui eu quis fazer sem. E também dá certo, tá? O importante, aquilo que eu falei, é você manter esse guia de borda usando, então, a lateral aqui, o corte da sua peça, certo? Então, aqui, olha só. Como está tudo bem encaixadinho, é só ir aqui fechando. Capricha aqui nas curvinhas pra não ficar aquela curva com ponta, né? Ó, só vim dando pequenos pontos, ó, dois, três pontinhos, dois, três pontinhos, até acabar essa curva. Aqui eu já tinha passado uma costurinha no meio, pra segurar mesmo, pra dar o sair do lugar. E é bem simples, ó, tá? Porque só temos o etaflom aqui dentro, né? Esse material, ele é estruturado na manta acrílica, não é na espuma, então, não fica, né, grosseiro, não fica com muitas camadas pra gente ter que fechar, né? Camadas grossas, digamos assim. E, ó, segue aí a bordinha. E fecha, então, aqui o som, o nosso primeiro espelho, né? Ó, última curvinha. Eu sempre faço essa costura aqui de fechamento, eu faço, né, gravando todinha pra vocês, pra ver que não tem segredo nenhum. Não tem complicação, tá tudo certinho, ó. Pronto, então, tá costurado facilmente. Agora, eu vou pegar o meu viés. Você pode fazer o viés com o próprio bagunça, com material de fogo. Mas eu vou usar o viés de boneão, que ele já está prontinho. Vou queimar aqui a pontinha dele. E aí, eu vou aplicar, escolho um cantinho aí pra você começar. Eu geralmente começo aqui pela parte de baixo, mas não importa, tá? E aí, é só a gente, ó, encostar ele aqui, colocar a metade pra cima, a metade pra baixo. Ele tem essa dobrinha, ó. Então, essa dobrinha fica encostada aqui com o corte. E aí, você fecha, então, com o acabamento a sua bolsa. E agora, é só você seguir até o final. Olha só, costurado. Olha que lindo, tá bem certinho, ó. Acabamento aqui. Se você quiser, pode até virar aqui, só pra conferir, que tá tudo certinho. E agora, eu vou pegar o espelho, o espelho de trás. Vou colocar aqui, ó, meio com meio. Vou clipar tudo, costurar e colocar o viés. E tá prontinha, olha só. Toda bem acabadinha com o viés. Agora, vamos desvirar. Essa peça aqui, você pode amassar à vontade, tá? Se você estiver fazendo com este material, você pode amassar à vontade, tá? Então, ela é bem simples pra fechar. Você vê que ela não tem um canal de zíper tão grande. Mas, sem problema nenhum pra desvirar, porque não é sintético, né? Então, não tem problema nenhum a gente amassar. Até mesmo o bagum aqui, se ele ficar com alguma marquinha, alguma coisa. Só você colocar o secador um pouquinho, que ele já volta ao normal. Então, olha só. Como eu falei, eu tô vendo junto com vocês aqui, porque eu não fiz peça piloto. Ó, o vivo aqui não faz falta nenhuma, porque ela, como eu falei, ela é de uma tela C, tem o etaflon, tem o bagum. Tudo isso ajuda a dar a estrutura e o formato, né? Então, é importante que você faça, né? Depois eu vou tirar esses fiozinhos. É importante que você faça as costuras com a margem bem certinha, pra que fique assim, tá? Então, olha só. Vou acertando aqui. Aqui por dentro, vai passando a mão aqui pra acertar as curvinhas. Gente, olha só. Que coisa mais linda essa peça aqui. Ó. Acerta bem. Esses cantinhos, ó. Puxa ele bem pra fora. Faz o viés, tá? Ficar no formatinho aqui por dentro. Acerta ele bonitinho, que daí os cantinhos ficam perfeitos, tá? Só vocês acertarem aí. Depois, com calma, vocês fazem. Olha isso. Que linda. Vou pegar aqui a alça. Se quiser fazer uma alcinha de mão também, pode, né? Colocar. Depois eu vou tirar todos esses fiozinhos que ficam aqui. Pode colocar uma alcinha de mão aqui, sem problema. Mas eu quis fazê-la só com essa alça transversal. E olha que peça linda. Que material lindo esse aqui, tá vendo? Olha só. Ele tem um brilho, assim. Mas não é aquela coisa exagerada, né? Aquele brilho que... Onde você chega chama atenção. Ela ficou, ó. Bem certinha. Aqui dentro cabe a marmitinha. Cabe suco. Você pode fazer aqueles estojinhos de plástico pra pôr o talher. E aí coloca o talher aqui dentro do bolsinho. Pra não ter perigo de rasgar, né? A bolsa. Coloca a marmitinha aqui dentro. Dá pra colocar o whey. Dá pra usar sem ser térmica. Dá pra fazer várias coisas. E esse material aqui, gente. Ele é exclusivo da loja Maria Ju. Que eu trouxe pra vocês. Ele não é fácil de achar. Principalmente, assim, já no Matelassé. Então, lá na loja Maria Ju tem. Inclusive, se você quiser metragem, né? Direta, né? Não quiser só o rolinho de meio metro. Quiser comprar dois, três metros. Aí você entra em contato pelo WhatsApp. Que a gente faz também a venda, né? Se quiser por atacado. Ah, quero fazer jaqueta, puffer. Tem lá. É só entrar em contato com a gente, tá bom? Então, tá aqui. Peça de hoje finalizada. Super linda. Não esquece de deixar o like. Porque, olha, hoje... Mais do que nunca eu tô merecendo, não tô não? Deixa o like. Se inscreve no canal. Que vai vir mais peças tops como essa. Um beijo. E até o próximo vídeo.